Olá, muito bom dia, bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. A gente começa falando do Ibovespa, que opera no positivo, tendo como pano de fundo a alta do petróleo e do minério de ferro no exterior. Os investidores também repercutem a nova bateria de balanços e perspectivas das empresas brasileiras depois da divulgação dos resultados da Petrobras e também do Bradesco. O dólar cai, mas os ganhos são limitados pelos comentários mais duros do presidente do Federal Reserve, o Jeremy Powell. Isso jogou um balde de água fria, literalmente, nas expectativas de que um corte da taxa de juros nos Estados Unidos estivesse próximo. Mas o que realmente movimenta o mercado hoje é a divulgação do IPCA. A inflação oficial do país subiu 0,24% em outubro, na comparação com o mês anterior, segundo o IBGE. O resultado representa uma leve desaceleração em relação a setembro e veio abaixo das estimativas do mercado. A alta de 23,7% das passagens aéreas foi a principal influência para o dado. Olhando para o acumulado do ano, a inflação é de 3,75%. E a gente lembra que a meta para 2023 é de 3,25%, com intervalo de tolerância de 1,5% para mais ou para menos. E na avaliação do economista-chefe do Bradesco Asset, o Marcelo Toledo, os últimos resultados de inflação abrem espaço para que o Banco Central progrida ainda mais no corte de juros. Então vamos ouvir. Acho que o resultado do IPCA, principalmente quando a gente olha essa questão dos núcleos, dessa inflação limpa de ruídos, ela dá uma tranquilidade para que o Banco Central, de fato, progrida no corte de juros. Então é muito importante que a inflação, que no fundo, no fundo, é o que define a política monetária, esteja bem comportada. Então a nossa visão que a Selic pode caminhar para 9,5% ano que vem, eu acho que é reforçada por essa trajetória, que não é só desse mês, de outubro, mas que vem acontecendo, que é uma queda gradual da inflação. Então me parece um resultado bastante importante que em um momento que a gente tem dúvidas na parte fiscal, tem dúvidas na parte internacional, que pelo menos, e de forma muito relevante, a inflação que de fato é o foco do Banco Central esteja bem comportada. Eu vou ficando por aqui, mas o CNN Mercado volta às 5 para as 2 da tarde com o Fernando Nakagawa. Você fica agora com o Brasil Meio Dia. Boa tarde. CNN Mercado. Apoio Bradesco. Conta Internacional. My Account. Direto pelo app.